É muito chão, é muito sol, muito sinal, muito desdém É muito mais além, é muito santo e proteção Muito trabalho e oração, é muita perdição É muita dor, muito suor, muito swing e carnaval É música final, é muito frio, muito calor, muito pedir tanto um favor Bondade mata mesmo, senhor No fim a gente ganha, no fim a gente ganha, senhor Minha menina, estrela matutina, brinco sem dinheiro Como é bom ser brasileiro Minha menina, estrela matutina, vivo só brincando Como é bom ser sede, irmã